O Sinal Verde do Campeonato de Portugal de Karting Kia foi dado no Bombarral. Seguiu-se Fátima, Leiria, Viana do Castelo e Baltar. Cinco rondas onde os pilotos da categoria Iniciação, os mais novos, mostraram uma grande performance dentro da pista. Rumeu Melo foi o grande vencedor da primeira jornada do campeonato. O pequeno piloto não deu tréguas aos adversários durante todo o fim de semana. Arrancou da pole position, assumiu a frente da corrida e não a largou mais. Correu bem, consegui meter na frente para no final ver esta vitória. Xavier Lázaro partiu do quarto posto, fez uma corrida de recuperação e alcançou o lugar intermédio do pódio. Guilherme Morgado ficou na terceira posição. Em Fátima, Rumeu Melo bisou no primeiro posto, depois de Xavier Lázaro e Guilherme Morgado terem arrancado dos primeiros lugares da grelha. Melo conseguiu ser o mais rápido e assumir o comando da prova. Morgado viu a bandeira de xadrez em segundo e Joana Lima em terceiro. No Cartódromo Internacional de Leiria, a história foi outra. Rumeu Melo partiu da pole position e Guilherme Morgado alinhou ao lado do adversário. No entanto, o arranque foi difícil para Melo, com o motor do kart a não querer colaborar. Oportunidade para Morgado assumir as rédeas da corrida e passar para a frente do pelotão. Lugar onde ficou até passar a linha da meta. Em dia de aniversário, o piloto não podia ter tido o melhor presente. O meu adversário estava muito rápido. Consegui manter o primeiro lugar nas duas corridas e depois no final, correu bem. A segunda posição foi ocupada por Joana Lima, seguida de Rumeu Melo, que teve uma grande recuperação. Depois do terceiro lugar na ronda anterior, Rumeu Melo voltou a subir ao degrau mais alto do pódio. Apesar de ter perdido duas posições no arranque, Melo queria a vitória e na quarta volta passou para a frente dos adversários. Guilherme Morgado ainda chegou a liderar, mas passou a linha da meta na segunda posição, seguido de Joana Lima. Última ronda do Campeonato de Portugal de Kartinqui, e Abaltar foi palco de todas as decisões. Na luta pelo campeonato Rumeu Melo e Guilherme Morgado, Morgado esteve em grande destaque durante o fim de semana e acabou mesmo por vencer a última prova do calendário. É vice-campeão da categoria. A meta de adversário estava muito rápido, consegui manter, até já estava um bocadinho difícil, e o Rumeu também foi bom. No entanto, com três vitórias ao longo do ano e com a soma de todos os pontos, foi Rumeu Melo quem se sagrou então campeão. Estou muito feliz, lutei e consegui o meu objetivo. Uma bela despedida para o piloto antes de mudar de categoria. Obrigada. Obrigada.